Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal WFILMES. Meu nome é Wesley Ramos e, nessa tarde, estou com o André Bruchaski, diretor do filme Um Pouco de Mim, Um Pouco de Nós. Parabéns pelo seu filme. André, muito obrigado por me receber nessa tarde. Obrigado, você, Wesley, pelo convite. Eu gostaria de já começar conhecendo um pouco mais sobre esse documentário, falando como surgiu a ideia de transformar isso em filme, esse debate em filme, como começou as gravações. Olha, boa pergunta, sim. Aquela que quer pensar um pouco, gente, como começou tudo isso? Você sabe que começou lá em 2018, já tem um tempinho, eu estava fazendo uma ficção que chama No Outro Encontro Você, que falava de você ver no outro você, seus defeitos, um espelho de você mesmo ali. E, ao mesmo tempo, naquela época, eu ainda tinha meus avós vivos e eu estava pensando um pouco, cara, eu já tinha feito um filme sobre o Rabino Henrique Sobel, que está aqui o cartaz, assim, e queria falar um pouco mais sobre, entender um pouco mais a origem dos meus avós, minhas origens, como que... Sei lá, como eles chegaram aqui? Como eles chegaram em São Paulo? Como é que foi isso? E aí, juntando tudo isso, surgiu essa ideia de falar assim, um pouco de mim, que é essa questão dos sobreventos do holocausto, e um pouco de nós, que é falar da gente, assim, de como a gente pode ver a questão do passado para melhorar o presente, e como seria um filme diferente também, que é o que eu espero ter feito, gostaria de ter feito, que é a questão de... Muita gente já contou histórias sobreviventes, então era uma ideia de como contar diferente, né? Não ser só depoimentos do sobrevimento do holocausto, mas trazer alguma coisa nova. Então, aí veio tudo isso junto, assim, misturado, né? Que é como a gente tem as ideias. Poxa, vou fazer isso, então. Vou pesquisar um pouco sobre meus avós, e vou falar minhas origens, né? E vou jogar para o hoje em dia. E aí, começou. Aí, começamos a pesquisar as histórias, já estou me adiantando, não sei, é para falar mais que isso, Wesley? Fica à vontade. Gente, o que eu falo agora aqui? Fica à vontade. Eu já ia perguntar sobre o filme. Ele fala... Tem diversos entrevistados, sobreviventes da guerra, e também jornalistas e professores, filósofos. Então, a pergunta seguinte seria essa aproximação mesmo, o próprio desenvolvimento do filme. Fique à vontade. Então, foi por aí. Então, continuando, que eu estava nessa história de entender um pouco mais minha identidade, de entender um pouco como o passado vai para o que se aplica no futuro, no presente, veio a ideia de um pouco de mim e um pouco de nós. Para contar essa história, eu achei que a gente tinha que ir atrás de sobreviventes do holocausto, claro. E também historiadores e professores, né? Jornalistas, que pudessem nos dar base para esses depoimentos. E aí a gente começou a pesquisa, né? A gente teve não sei quantas histórias, 40, 50 histórias, para ler, entender e ver qual seria a história mais adequada para o filme. São aquelas que você vê... Mas tem outras milhões que, assim, sabe? Deu uma dó de não colocar. Você fala... Puxa, eu gostaria de ter colocado. E mesmo as histórias... Eu quis fazer um filme que a gente tivesse um tempo de ouvir as histórias, né? Ele não é muito portado. Ele é realmente um filme que te dá tempo. É tipo, entra aqui comigo, senta e vamos ouvir. Ele tem muito ouvir ali. Que fazia parte desse conceito mesmo de dar tempo às coisas, né? A gente vive num mundo muito agitado, né? Coisa meio tipo, cara, toda hora tem que estar trocando a informação, é clipe. Não, não é um clipe. Só que é um longa documentário que você tem que sentar e ouvir. E aí, do outro lado, tinha que também conduzir para um pouco de nós. E aí veio muita questão de Berlim. A minha ida para Berlim. A Dulcinea, que me ajuda lá em Berlim. A Zoe, que é uma refugiada, né? Que tem nossa idade, assim, tipo, que fugiu da Penalistão, me passou por dez países. E ela espelha uma coisa muito similar ao que tinha acontecido com sobreviventes. Também tinham fugido por milhões de países, né? Para conseguir sair da Alemanha ou da Polônia, onde fosse, até chegar em algum porto seguro e depois no Brasil. Então, acho que foi isso. Eu vou falar, não é? Agora você tem que me cortar qualquer coisa. Não, não é? Pode falar que essa aí já é a próxima pergunta. Não, pode ficar à vontade. A narrativa, então, do filme, você já tinha de ideia, desde o começo, além de saber um pouco mais sobre os seus avós, o filme traz as memórias dos sobreviventes e também levanta outros debates logo em seguida pelos jornalistas, filósofos e professores sobre os erros do passado e também como esses erros estão se repetindo. Essa narrativa, você já tinha ao começar a produção das entrevistas ou foi conduzida depois, quando já tinha todas as entrevistas em mãos? Não, foi... Não, estava lá na origem do filme. Foi eu... É, eu poderia ter mudado durante a montagem, mas, nesse caso, já estava lá. Quando eu comecei a formular como falar sobre os sobreviventes locais ou com eles, eu já queria trazer essa visão... Eu já queria essa visão para o filme. Então, sei lá, quando eu fiz Brasileiríssima sobre o impacto cultural da telenovela, por exemplo, eu também já fui nesse... Não era histórias de novela. Não era como foi que a novela chegou no Brasil, sei lá o quê. Tem até um pouquinho disso no filme, lá no documentário. Mas o ponto era o impacto cultural e social da telenovela. Então, esse já foi o conceito que foi sendo narrado por o filme inteiro. Nesse caso, igual. Quando eu comecei com essa ideia, eu falei, não, onde eu acho algum diferencial que eu não vi até agora, pode existir, mas eu não vi, que traga um diferencial. Acho que o diferencial está em fazer uma comparação com hoje em dia. Vamos falar de ontem e falar de hoje. E aí foi... Aí é isso. Então, já nasceu assim. Nasceu com essa pegada. Você gostou? Sim, sim, gostei. E é interessante, pois ultimamente muitos documentários têm partido muito desse ponto sobre o esquecimento, sobre a memória. Pessoas famosas que acabaram morrendo, elas estavam buscando preservar certas memórias e todo o trabalho delas após a morte foi basicamente esquecido. E a luta por essa preservação. Esse ano, ainda mais com essas últimas entrevistas, eu tenho visto muito nesse ponto sobre a preservação da memória e contra o esquecimento, que é o debate que o seu filme apresenta. E eu me lembrei do discurso do Schumann Spielberg no Festival de Berlim este ano. Ele fala... Ele cita um historiador que eu não vou conseguir pronunciar também. Ele diz que o oposto da justiça não é injustiça. O oposto da justiça é o esquecimento. E para você, por acompanhar esse filme, fazer essas entrevistas, ver essas pessoas e olhar para os dias de hoje, o levante de diversos extremistas, com todo o preconceito, com toda a sua filosofia de vida, você acredita que nós, como sociedade, estamos esquecendo do passado, esquecendo das tragédias que já aconteceram? Eu acho que sim. Eu acho que a gente esquece muito rápido tudo. A gente vive num tempo dos excessos e da velocidade e das fake news. é muita informação, mas muita falta de curadoria nessas informações. E eu acho que a gente está esquecendo. E quando a gente esquece, que é realmente o que o Spielberg falou, através de um superescribido, um historiador, que nem você falou, é o nosso maior problema. Porque quando você esquece os erros do passado, você não tem como... Você pode repetir no futuro. É um problema. E eu acho que, além de tudo, a gente está cada vez mais vivendo o nosso mundinho, assim, blindados. Então, o que está ali na esquina já não é meu problema. Sim, né? As pessoas já encaram como não sendo um problema. E a gente está com... Aí virou um problema maior ainda, né? Porque foi o que você mesmo falou. A gente está numa época que, incrivelmente, a gente tem cada vez mais extremismo. A gente vive isso na Europa, a gente vive nos Estados Unidos, a gente vive no Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma... O mundo está vivendo uma época de... Você pode até ver de abundância, né? Você vai ver a quantidade de comidas... Cara, dá recorde. E aí, o que acontece? É jogado fora. E você fala, puxa, não dá para ir para o pessoal que está passando fome. Ah, sei lá o quê, né? Sempre tem uma desculpa. Sempre. Mas não pode, sei lá o quê. Vai aumentar o preço que comode. Não sei o que mais. Você fala, gente, calma aí. Então, tem super riqueza, mas tem a super pobreza. Eu acho que a gente tem que achar ali um meio do caminho para as coisas que estão acontecendo. E a história é boa para isso, né? Porque sempre que você vai estudar a história, você acha bons exemplos para muita coisa que nós estamos vendo hoje, não só sobre o Holocausto, mas você acha bons exemplos para o que já aconteceu e vai acontecer. Cara, a gente está repetindo a história, cara. Já li. Já li esse livro. Já li esse livro. É um pouco... Então, eu acho que sim. Eu acho que é importante lembrar. O próprio Spielberg tem uma fundação para lembrar... Bom, ele fez a lista de Schindler, que é um baita filme, mas ele também tem uma fundação para falar, para registrar a história. E a gente tem que passar isso adiante. É uma questão de valorizar ir ao museu, valorizar, assistir documentário, professores, né? É uma questão de valorização da história. De qualquer história. Estou falando assim. Genérico. Também não. A impressão que dá é basicamente... Vocês chegam a trazer também num documentário, fala da questão do próprio termo. As pessoas, elas podem, talvez, até mesmo se espantar como nazismo, mas com preconceito, com a sua indiferença que é realizada nos dias atuais, não vê como uma maldade, pois não vem esse nome nazismo em mente. Então, o próprio termo que vocês também colocam também é bem presente. é basicamente uma nova forma, mas é basicamente o que o nazismo fez, representou. Sim, é o Cortella que está falando disso, inclusive, bastante. Ele fala, meu, agora se chama neonazismo por uma questão para a gente poder dizer que agora é século XXI. Mas está aí, o antissemitismo é uma coisa milenar, né? Já está tudo ali faz muito tempo. E é muito, que até tem a ver com o começo do nosso papo, que eu falei da minha ficção, no Outro Encontro Você, mas que tem um pouco a ver até com o Kubial, que é um pouco mesmo do Outro, que lá no final do filme ele fala a história de duas pessoas que se encontram e tentam criar algum tipo de laço, que é um tipo de afinidade. Na minha ficção era isso, o Outro que estava com, uma questão com ele mesmo, mas espelhava no amigo e não conseguia ser feliz por causa disso. É uma questão, a gente tem que, é um pouco assim, gente, já deu, né? Já falamos demais sobre isso. Vamos agora passar de fase. Vamos passar de fase, porque não dá para ficar vivendo uma bolha, né? Vamos furar essa. Sim, sim. Para finalizar, que já deu o meu tempo, as últimas, as considerações finais para, que você quiser e também fazer uma chamada convidando as pessoas para irem no cinema, acho que o filme. Nossa, agora você me pegou, hein? Consideração final? Puxa, aí você deixou. Olha, eu quero dizer consideração final. Então, eu estou muito feliz com esse filme. Eu acho que ele tem, passa uma boa história. quem vai, quem assistir vai se emocionar e 7 de setembro vai estar no cinema e vai lá assistir que é importante. Parabéns pelo filme. Novamente, muito obrigado por esse tempo. Valeu você, Wesley. Obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito feliz. Obrigadão. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, até mais. Tchau, tchau.